Música Muito bem, estamos de volta e agora é hora de claramente. E Dr. Cesar traz aqui questões importantes que vários de vocês mandaram, uma representatividade interessante aqui. Uma dessas questões é o que fazer quando se sente uma dor na alma acompanhada de um sentimento profundo de tristeza. Uma outra questão é, e quando você se sente frustrado, frustrada no casamento, pois o marido não é o ideal que se esperava? Como lidar com situações tão difíceis como essas que a vida nos traz? Vamos a conferir agora então no Claramente. Olá meus amigos, vamos agora ver algumas perguntas que vocês enviaram e responder. Para enviar sua pergunta, basta você usar o nosso WhatsApp aqui do Vida e Saúde, que é o DDD 12 982660004. Mande sua pergunta, tá? José Carlos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mandou a sua pergunta dizendo o seguinte, Dr. Cesar, eu ouço falar que dor é diferente de sofrimento. Eu tenho sentido muita dor nos últimos anos, dor na alma, dor de angústia com tristeza junto. Será que eu terei que viver com isso até o fim de minha vida? Não tem solução? Bom, olha só, obrigado José por você enviar, José Carlos, por você enviar a sua pergunta tão importante, né? Sim, existe uma diferença entre dor e sofrimento. Sofrimento pode ser opcional. Por exemplo, se você evita consumir bebidas alcoólicas e tabaco, né? O cigarro, você vai prevenir sofrimentos desnecessários. Se você cuidar bem de sua alimentação, poderá prevenir um monte de doenças clínicas. A dor, em geral, é inevitável e podemos aprender a lidar com ela. Fazemos muita coisa para escapar da dor. Não fomos criados por Deus para ter dor. Quando Deus nos criou e nos colocou no Jardim do Éden, não havia dor de nenhum tipo. Depois que Adão e Eva desobedeceram a recomendação e ordem de Deus, pecando, começou a existir dor no ser humano que é passada de geração em geração. Eu estou falando de angústia existencial que todos possuímos, infelizmente. Passamos a ter cansaço, às vezes insônia, atritos nos relacionamentos, solidão, ansiedade, tristeza, medo. A dor pode ser física, mental ou espiritual. Talvez poderíamos falar de uma dor social também, que seria aquela que nos atinge quando observamos as corrupções de políticos e outras pessoas de poder na sociedade, que prejudicam a sociedade, né? As perversas explorações dos ricos sobre os pobres, as violências injustificadas que empregados ou desempregados fazem, destruindo patrimônios públicos ou privados, as pessoas com fome vivendo abaixo da linha de pobreza, a mídia colaborando com exceções, graças a Deus, para o aviltamento do caráter das pessoas, e outras situações sociais que causam realmente na gente tristeza, a ansiedade, medo e revolta. A dor é uma consequência da transgressão de alguma lei. Veja que definição interessante sobre doença. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Isso foi escrito por Ellen White, essa escritora tão interessante, inspirada no livro chamado A Ciência do Bom Viver, página 127. Se prestarmos atenção ao que é dito nessa citação, nessa definição, possivelmente teremos que mudar nossa abordagem de como tratamos as doenças. A autora diz que a dor ou qualquer sintoma é uma defesa, é um esforço que a natureza faz para ver se consegue ficar livre daquilo que está perturbando o seu equilíbrio e o bom funcionamento. A dor é, ao mesmo tempo, a defesa contra o desequilíbrio, como é também a manifestação do mesmo. A dor, o sintoma, a doença, é uma mensagem dizendo algo tipo assim, Ei, pare um pouco, você está fazendo alguma coisa no seu estilo de vida que está produzindo sofrimento. Então, ela é o alarme, a luz vermelha, acesa, dizendo que existe algo errado em nosso organismo, no corpo ou na mente. A dor faz parte da recuperação. Viver a dor, atravessar a dor, experimentá-la, expressá-la é o caminho da cura. Eu não estou falando, evidentemente, de dores extremadas, como certas dores físicas de um câncer, por exemplo. Não tenha medo da sua dor. Tente entender de onde vem essa dor. Ela não surge por acaso. Alguma coisa motivou essa dor e está produzindo-a. Pode ter sido algo de sua imaginação somente. Então, pergunte-se, que imaginação? Depois que fizer essa autoanálise da dor emocional, seja tristeza, ansiedade, medo, vergonha, deixe-la ir embora. Solte a dor. Você não é a sua dor. Se você percebe que a sua dor está travando a sua vida, bom, aí é diferente. Então, pense em se submeter a uma avaliação psicológica profissional. Recebemos uma pergunta que também se repete nas que chegam aqui. Ela veio de Regina Célia, de Natal, lá no Rio Grande do Norte. O pessoal de Natal, do Rio Grande do Norte. Prazer ter vocês aqui no Claramente. E ela escreveu dizendo assim, Olha, Regina, eu agradeço por sua pergunta muito significativa e que milhares de pessoas fazem a si mesmas quando se defrontam com frustrações na vida conjugal. Mas vamos pensar um pouquinho. Todo ser humano, após a queda espiritual, sofre. Sofre porque houve um afastamento da relação direta, permanente e exclusiva com o Criador. Ficou um buraco espiritual na nossa mente. Isso promoveu muitas outras desgraças e, em especial, a perturbação do relacionamento afetivo ideal na educação de filhos. Resultado? Nunca mais houve infância normal, desde que Adão e Eva caíram lá do paraíso, nunca mais houve crianças 100% normais. Todos, pretos, brancos, ricos, pobres, religiosos, não religiosos, temos carências afetivas. Uns mais, outros menos. Uns com consciência dela, outros totalmente inconscientes. Uns muito afetados por essas carências, outros menos. Trazemos essa carência para a vida adulta e tentamos resolvê-la, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente, seja no trabalho, no casamento, no cuidado com os filhos, no namoro ou em amizades. Alguns não suportando a dor dessa falta, desse buraco, dessa carência, se drogam. Pode ser com álcool, cocaína, heroína, tranquilizante, trabalho, sexo, comida, dinheiro. Numa relação conjugal, é muito comum haver desavenças, desencontros, justamente porque cada um, marido e a esposa, ao longo dos anos de convívio, pode não suportar o vazio interior, que já trouxe para dentro do casamento, acrescido, claro, de dificuldades que o cônjuge realmente possua e que pode melhorar ou não e que produz frustração. Esses dois fatores, que eu vou repetir, as carências trazidas da infância por cada um, marido e esposa, e os problemas afetivos próprios do relacionamento atual, produzem dor. Se você colocar junto disso aquela dor originada lá no buraco espiritual, pode ficar, para algumas pessoas, alguma coisa quase insuportável. Com isso, uma pessoa pode pensar em separação, em traição, pode ficar brigando o tempo todo no relacionamento conjugal, sempre achando que é o outro culpado de toda essa dor. Não consegue separar o que é sua dor, algo seu e que o outro, não tem nada a ver com isso, daquilo que é realmente fruto de problemas do casamento, solucionáveis ou não. Quando um casal, diante de sofrimentos conjugais, que podem incluir desânimo, perda do interesse sexual, perda do romance, ou da sensação de amor, e outros, quando não enxerga que existe uma diferença entre problemas pessoais e os problemas do casal, a tendência é sempre culpar o outro como o único responsável pela sua dor, e atacar ou se isolar ou trair e separar precipitadamente sem buscar uma solução. Sua pergunta foi se existe alguém ideal que possa preencher toda a sua necessidade afetiva nessa vida. Olha, não. Não existe um ser humano que possa ser tudo para o outro o tempo todo. Isso é idealizar. E a idealização é um sonho. A pessoa que está aí com você, ao seu lado, é uma realidade, ou seja, ela tem virtudes e defeitos. Você também não deve ser o ideal para o seu marido no sentido de ser perfeito, não é mesmo? Mas a pessoa ideal é aquela pessoa com quem você pode construir um relacionamento ético, fiel, honesto, com compromisso de honestidade emocional, relacionamento esse no qual você prioriza a manutenção da afetividade, apesar do fato de que nenhum vai ser ideal e tudo para o outro. Bom, era isso que eu queria falar com você. Muito obrigado por sua participação aqui no Claramente e até o próximo programa. E você manda suas perguntas, tá? Ou sua dúvida, ou a sua observação, ou seu testemunho para o nosso WhatsApp, que é 12-982-666-0004. Até o próximo, Claramente. Até o próximo, Dr. César. E muito obrigada por esses esclarecimentos aqui. E você de casa pode rever esse e outros conteúdos da nossa playlist do YouTube do Claramente e também de assuntos diversos aqui do Vida e Saúde. Acessa lá, ó, youtube.com.br Vida e Saúde NT. Quarta-feira tem mais Claramente para você. Gente, ainda hoje você pode tirar vantagem das super ofertas da gravadora Novo Tempo. Último dia da Black Friday de verdade aqui. E olha, com preços imbatíveis. Dá uma olhadinha só nesse DVD IPEC, EPEC, Salmos, do Daniel Lidic, por R$4,00. Esse que você está vendo aí no canto, gente. DVD mais CD Minha Vida é Uma Viagem, os volumes 1, 2 ou 3, apenas R$15,90 cada. Também o DVD do Adoradores, 4, DVD mais CD, só por R$20,00. Olha só, são mais de 150 produtos. Corre lá, você pode acessar para escolher o que você quer ou você pode ligar para a gente também para você fazer a sua escolha. O importante é você levar esses produtos que podem ser bênção. Enche o seu coração com cânticos, espanta tristeza, o desânimo, colocando música, música que pode realmente falar ao seu coração. Anota aí o número, ó, 0300-789-1111. Ou então acesse novotempo.com barra gravadora. Vou repetir o número, tá? 0300-789-1111. E o site é novotempo.com barra gravadora. Eu vou para um rápido intervalo, na volta você confere essa receita para turbinar o seu café da manhã, um super bom matinal para você fazer aí e passar uma boa manhã, uma manhã bem comprida, inclusive porque isso aí tem muita nutrição nesse potinho aí. Eu te ensino já já depois do intervalo.